A CIDADE NO BRASIL Você é cega há muito tempo. Que diferença isso faz? Não tem ninguém que cuide de você. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho o Sultão. O Leão? Ser cega não é tão problemático quanto você pensa. Eu me arrumo muito bem com os meus ouvidos, meu nariz, os dedos... e com os olhos de Sultão. É uma garota muito corajosa. Nem tanto. Eu conheço esta Silva. Suas trilhas... suas cachoeiras... e os idóiores... oami eram confiável...